Oi pessoal, eu sou Diana Faedo, cheguei nessa cidade maravilhosa há 17 anos atrás. Aqui me casei, constitui família e hoje tenho a honra de estar vereadora nessa cidade que tanto amo. E por tudo isso, hoje eu venho aqui agradecer e dizer parabéns Luiz Eduardo Magalhães pelos seus 22 anos. Olá J.B., meu nome é Tadeu Muterle, sou proprietário do Grupo Santo Antônio. Eu venho aqui para parabenizar Luiz Eduardo Magalhães pelos seus 22 anos de idade. Ele é uma cidade que cresceu muito e agora, como ela é de maior idade, passou dos 21, vai para 22 anos. Então, com certeza vai ser um sucesso. Quero parabenizar também todos os pioneiros do Luiz Eduardo Magalhães, principalmente ao seu anado e dona Lili, por ter vindo escolher esse lugar abençoado para a gente vir e criar os nossos filhos, criar as nossas famílias, ganhar o nosso fome de cada vida. Então, meus parabéns Luiz Eduardo. Olá Luiz Eduardo Magalhães, eu sou Cleiton Donato. Chegamos aqui em 2007 e a cidade nos abraçou, nos acolheu. Por isso, estamos aqui hoje para desejar feliz aniversário do LEM. Olá a todos, sou Jader Marabá, sócio proprietário do Grupo Marabá. Estou fazendo esse vídeo para parabenizar o nosso município pelos 22 anos de idade. Um município jovem que ofereceu a todos uma oportunidade. Um município construído com garra, com suor, com muita luta. Agradeço a Deus todos os dias por meus pais terem escolhido esse município para vir, para morar e para reconstruir. Uma cidade que proporcionou reconstrução a todos. Uma cidade que ofereceu trabalho a todos. Uma cidade que ofereceu tudo o que todos têm hoje aqui nessa cidade. É um município que sempre ofereceu oportunidade para as pessoas. Um município que tem que ser aplaudido por nós e aplaudido por todo o país, reconhecido em todo lugar que você viaja, visita. Graça a esse esforço e trabalho de todos que moram aqui. Parabéns Luiz Eduardo pelos seus 22 anos. Luiz Eduardo em festa há 21 anos. Eu estou aqui há 27 anos. Meu nome é Lourdes Schwember. Quero parabenizar os nossos gestores pelo trabalho. E estamos aqui para contribuir com essa comunidade. Estou feliz. Tenho a minha família aqui. E tudo de bom. Parabéns Luiz Eduardo. Olá, meu amigo JP Notícias. Estou passando hoje aqui para parabéns a esta cidade maravilhosa. Luiz Eduardo Maranhão, Bahia. Tenho há 17 anos. Pisei aqui nesta cidade e me apaixonei. Sou comerciante, aonde conquistei muitos amigos. Você que não conhece Luiz Eduardo Maranhão, venha conhecer esta cidade abençoada. E a mão de Deus está estendida sobre ela. Parabéns Luiz Eduardo Maranhão. Peque seus 20 e 2 anos. Onde os sonhos se tornam reais e o progresso se faz com o avô. O Oeste fez orgulho da nossa Bahia. De futuro promissor. Terra fértil, mãe generosa. Tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães. Progresso e força da nação. Verdes campos assim cultivados. Com arrico e dedicação. A teus filhos a posteridade. De trabalho e união. Terra fértil, mãe generosa. Tão abençoado é o teu chão. O Luiz Eduardo Magalhães. Progresso e força da nação. Onde o sol pousa sua grandeza. E o fruto da terra germina. Onde o céu mostra sua beleza. Como estrela de brilho sem par. Com o seu povo forte de brilho e rigor. Mostra todo o esplendor. Onde os sonhos se tornam reais. E o progresso se faz com o avô. Do Oeste fez orgulho da nossa Bahia. De futuro promissor. Terra fértil, mãe generosa. Tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães. Progresso e força da nação. Verdes campos assim cultivados. Com abrigo e dedicação. A teus filhos a posteridade. De trabalho e união. De trabalho e união. Terra fértil, mãe generosa. Tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães. Progresso e força da nação. Onde o sol pousa sua grandeza. E o fruto da terra germina. Onde o céu mostra sua beleza. Como estrela de brilho sem par. Com o seu povo forte de brilho e rigor. Mostra todo o esplendor. Onde os sonhos se tornam reais. Que o progresso se faz com o avô. O oeste fez orgulho da nossa Bahia. De futuro promissor. Terra fértil, mãe generosa. Tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães. Progresso e força da nação. Verdes campos assim cultivados. Com afínco e dedicação. A teus filhos a posteridade. De trabalho e união. Terra fértil, mãe generosa. Tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães. Progresso e força da nação. Onde o sol pousa sua grandeza. E o fruto da terra germina. Onde o céu mostra sua beleza. Como estrela de brilho sem par. Com o seu povo forte de brilho e rigor. Mostra todo o esplendor. Onde os sonhos se tornam reais. E o progresso se faz com o avô. Do oeste fez orgulho da nossa Bahia. De futuro promissor. Terra fértil, mãe generosa. Tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães. Progresso e força da nação. Verdes campos assim cultivados. Com arco e dedicação. A teus filhos a posteridade. De trabalho e união. Terra fértil, mãe generosa. Tão abençoado é o teu chão. Luiz Eduardo Magalhães. Progresso e força da nação. Onde o sol pousa sua grandeza. E o fruto da terra germina. Onde o céu mostra sua beleza. Como estrela de brilho sem par. Com o seu povo forte de brilho e rigor. Mostra todo o mundo.